Quanta gente existe por aí que fala fala e não diz nada ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada, não deu em nada Não, não deu em nada Não, não deu em nada Não, não deu em nada A CIDADE NO BRASIL